Olá, internet! Tô aqui com o meu parça, Biel, que primeira vez nos meus prêmios e que já chegou o quê? Destruindo tudo, ganhando revelação musical. Olha que felizão com o Zé. Não fui eu que ganhei, foi minha família baladeira que ganhou. Você queria muito ganhar, você fez mó campanha, postou muito e as suas fãs lá, pesaram. Como você ganhou por causa dos seus fãs, né, que votaram muito na internet? Precisamente por causa dele. E eles votaram muito na internet, então eu quero fazer algumas perguntas sobre a sua vida online. Minha vida online? É, eu vou fazer a pergunta sobre a sua vida online, você tem que se virar e responder. De nada, você que manda. Vamos lá. Qual foi a primeira foto que você postou no Instagram? Cara, eu sei porque eu já vi aqui que tá na sua mão. Estragou tudo aqui, cara, mas eu vou mostrar porque vale a pena, entendeu? Eu não quis tirar essa pergunta, porque ele roubou, entendeu? E ele viu, mas eu vou mostrar aqui pra todo mundo agora também. Vou revelar pra sociedade, essa foto maravilhosa. Foi no show do Gustavo Lima em Guaratinguetá, cidade vizinha da cidade que eu nasci. Tá eu, João Paulo, amigo meu de infância, o Renan também é amigo de infância e a namorada dele. Vamos reparar você nessa foto? Cara, não vamos reparar eu, não vamos. Vale a pena, moletomzinho e o joinha aqui, ó, o joinha aqui, né, o cabelinho batidinho. Horrível. Adorei, adorei. Qual foi a última foto que você tirou e não postou? Mostra aí, revela pra gente. Cara, antes, ah, foi aqui, ó. Eu considero... Mostra lá, mostra lá. A Pri e a Paula da minha gravadora, que eu amo muito, pessoas que me aturam diariamente, 30 dias por mês, 31. Qual foi a última mensagem que você trocou no WhatsApp? Vamos investigar. Deu ruim aqui. Não, vai, vocês tem que ver isso aqui, cara. Deixa eu ver, vou fechar e vou abrir de novo. Ixi, deu ruim mesmo. Amor, o que te faz dar unfollow? Cara, calma, eu fiquei grilado. Arruma pra mim, por favor. O que te faz dar unfollow em alguém? Um botãozinho lá. Que motivo que leva você a dar unfollow? O que você não gosta? O que você fala, não? Eu acho que, tipo, eu tô ali, mano, eu vejo 24 horas por dia minha timeline no Instagram. Se eu tô vendo coisa que não me interessa, não tem por que eu seguir. Pra qual celebridade você pediria SDV? SDV? Pro Luan, cara, eu acabei de conhecer o Luan, fiz um vídeo que ele postei no meu Instagram, falei que pra ele, que sou muito fã dele, gosto muito do trabalho dele, pediria um SDV pra ele. Você não pediu, você teve a chance de não pedir um SDV? É, não pedi. Qual é o número de celebridade mais precioso da sua agenda? Tipo, a celebridade mais... Que a galera vai falar, caraca. Ah, cara, eu tenho o número meu, eu tenho o meu número. Tá bom, já vale. Então passa aí, vamos lá. Zero, onze, nove. Não, é vinte e um agora, eu mudei pro Rio, é vinte e um, nove, oito, um... Agora agradece de verdade as suas fãs. É o seguinte, eu postei uma foto no meu Insta agradecendo, com um texto maravilhoso, então corre lá e curte, lê o texto, porque eu gastei todos os meus neurônios digitando aquele texto. Beijo!